Sim, na nossa cabeça não era possível um sujeito desse ter essa habilidade toda sem ter apoio. A gente já vem desconfiando isso desde o início, que ele tinha apoio para fugir. Ontem nós iniciamos já algumas prisões e hoje nós prendemos já duas pessoas que estavam auxiliando ele. Houve dois psicopatas, certamente, porque para ajudar psicopata tem que ser psicopata, que estavam auxiliando ele nas fugas e principalmente a se esconder da ação policial. Eles estão sendo autuados agora por porte ilegal de armas. Uma das armas, inclusive, é a arma que foi vista, que ele furtou, possivelmente, numa das residências, uma garruxa calibre .22 com 50 munições. Com 50 munições e ele foi visto em algumas propriedades com essa garruxa na mão, com essa arma, com uma espingardinha. Acreditamos que eles têm envolvimento com outros crimes ou acobertam outros crimes do forajero. Limitando, desde o início eu tenho falado, a gente tem trabalhado para ir reduzindo essa área. Hoje nós estamos com uma área bem menor do que no início e temos a expectativa de ele estar em algum dos pontos que nós estamos. Eu mandei saturar toda a área e vamos ficar lá até ele sair. Nós desconfiamos, nós temos indícios que há outras pessoas ajudando. E nós vamos, e agora estamos cada dia mais próximos deles e dessa rede criminosa que apoia, assim, absurdamente. Foi visto, foi visto de muito longe, de muito longe, um vulto, um vulto que depois se confirmou com a declaração das pessoas. Mas foi visto pela polícia? Uma pessoa, uma testemunha, ouviu, ouviu e depois na entrevista que nós fizemos com os dois que estão sendo autuados, os dois confirmaram que ele estava realmente lá, que ele passou as últimas noites lá. Então a polícia descobriu que ele foi visto oficialmente hoje? Descobrimos o esconderijo dele. Uma casa, uma bruta? Uma casa, uma casa, uma casa com um aparato de umas ruínas em volta. E era uma casa que estavam ajudando ele nessa casa, era isso? Exatamente, é onde davam guarita para ele, depois de ele furar alguns cercos que nós fizemos. A casa tem arma, secretário? Não temos ainda o visual dele, mas temos um indicativo forte de que onde eles podem estar e vamos continuar a virar essa noite, virar as noites que precisar, até prendê-lo. Até prendê-lo. A direção desconfia que ele pode ter saído do perímetro? Por que ele não saiu do perímetro ainda estabelecido pelas forças? Porque nós fechamos o perímetro, porque nós estamos cercando cada via mais. Pode ser que tenha saído? Pode ser. A probabilidade é muito pequena. Então, assim, temos o objetivo de prendê-lo. Se Deus quiser, vamos prendê-lo e apresentá-lo para a justiça. Mas isso com toda a tranquilidade, com toda a cautela, para não ter mais vidas inocentes e nem vidas dos policiais. É sem fato.